Oi, mal de fome, diga Você tá onde? Eu tô em casa Tô aqui, esperando você Você saiu, tô aqui esperando você Você tá bem? Tô bem, tô bem, você tá bem, né? Tô, tô bem Diga aí, o que você quer? Deixa eu falar, tem como você me emprestar seu cartão Que foi passar o meu aqui Seu cartão não passou não, foi? Não, aí não passou Eita bexiga Você me empresta o seu? Eu tenho um aqui, eu vou Vou passar o meu aqui, então Viu o barriguinho de braço de tempo? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui Tô esperando aqui Pera aí Vá Vou dizer, viu? Viu, pode falar Vou dizer Fale 8, 9 Sim 8 0, 0 Deixa eu pra cabra 3 Não, tá dando errado aqui Não foi não? Não Oxi, eu disse o número todo Vou repetir, viu? Vou repetir, olha Vai, repita 8, 9 Sim 0, 0 1 Oxi, oxi, oxi Oxi pra cabra 3 Não, não Deu errado de novo Não foi Eu tô falando o número aqui todo No mal de fome Não foi não, foi? Não foi não Tipo a cabra de novo Tá travando tudo aqui Eu tô falando certo aqui Eu tô falando certo aqui Já repeti 3 vezes já É, deve ser a internet Deve ser a internet Porque eu tô falando aqui Não vou querer mais não? Não, não vou querer mais não Então tá bom Tá certo então Tá bom Viu, beijo meu amor Te amo Minha barriguinha em braço de tempo Beijo Ainda bem o sorte Essa foi por pouco Quase boca de raiovar Que esbagaça todinho Com o cartão agora